Batatinha Batatinha quando nasce Esparrama pé no chão O brotinho quando ama Põe a mão, põe a mão no coração Eu também já fui brotinho E vivi de ilusão Cresci, fiquei sabida Não dou mais, não dou mais meu coração Batatinha quando nasce Esparrama pé no chão O brotinho quando ama Põe a mão, põe a mão no coração Batatinha quando nasce Esparrama pé no chão O brotinho quando ama Põe a mão, põe a mão no coração Eu também já fui brotinho E vivi de ilusão Cresci, fiquei sabida Não dou mais, não dou mais meu coração Eu também já fui brotinho Eu também já fui brotinho E vivi de ilusão Cresci e fiquei sabida Não dou mais, não dou mais meu coração Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão O brotinho quando ama Põe a mão, põe a mão no coração Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão O brotinho quando ama Põe a mão, põe a mão no coração Batatinha quando ama Põe a mão, põe a mão no coração Batatinha quando ama Põe a mão no coração